Olá, boa tarde a todos aqui da nossa rede André da Cal Música, lembrando que a gente está com uma nova programação que se iniciou há duas semanas atrás, da leitura comentada, da biografia de Bob Marley, escrita pelo jornalista Timothy Wright, a biografia Queimão do Tudo, ou no nome de lançamento Catch a Fire, e a gente já passou pelo prefácio, como eu falei, comentando, fazendo toda uma ponderação a respeito de vários pontos do capítulo, um prefácio muito rico desse livro, depois na sequência a gente já veio para o capítulo Regent Track, que é o primeiro capítulo na trilha do ritmo, uma introdução que ele fala um pouco de onde veio as origens do reggae, da palavra reggae, muito interessante, na sequência do capítulo Regent Track, a gente já pôde ter uma ótima introdução sobre por que esse termo Rastafari é tão recorrente na música reggae também, qual a importância vital dele, para a gente poder entender quando se fala Rastafari, não de uma forma genérica, uma forma caricata, estereotipada, mas sim de uma forma fundamentada, Então no segundo capítulo, Kingdom Come, Advento do Reino, ele trouxe a história de Selassie, da Majestade Imperial, desde o nascimento até a sua passagem, então explicando qual a importância desse termo, dessa referência para o Rastafari, para o pioneiro que trouxe o reggae ao conhecimento do mundo, lembrando que o reggae, ele é uma música de fundamentação Rastafari, então é importante a gente entender, por mais que tenha se tornado um produto cultural da indústria de alto consumo, é importante a gente entender as origens, para a gente não ficar simplesmente só na superficialidade das coisas, ainda mais nós que temos interesse profundo na música, na cultura, E agora a gente já iniciou no terceiro capítulo, muito interessante, que é, então a gente passou pelo capítulo Advento do Reino, capítulo com mais de 10 páginas, E iniciou, né, na quinta-feira, o capítulo Misty Morning, que chama Manhã Nebulosa, né, em referência a uma música de Bob Marley, inclusive a gente cantou ela ontem, tocou ela na live, né, pra vocês, no plantão Antibabilon, Então, falando já do nascimento de Bob Marley, esse capítulo inteiro ele vai ser sobre o nascimento de Bob Marley, trazendo aí um pouco, pra gente poder entender, né, Da onde vem essa inspiração toda, qual a bagagem cultural, ancestral de Bob Marley, do ser humano, né, da pessoa, que veio a se tornar, né, essa figura importante, Esse poeta, pensador, músico, que realmente foi um ponto fora da curva da história da Jamaica ali, em termos de figura pública, que trouxe com ele, né, muitos outros nomes, Inclusive, reforçando a importância de heróis nacionais na Jamaica, como Marcos Garvey, né, então, é, por que que eu tô fazendo esse apanhado todo? Porque na nossa leitura comentada de sexta-feira, deu um errinho aqui no Facebook na hora de salvar, e eu perdi um pedacinho da introdução, Não ficou aqui na nossa timeline, não deu pra alimentar a nossa playlist do YouTube também, então, resolvi hoje fazer um apanhado de tudo que a gente já traçou até aqui, A nossa pequena jornada já adentrando esse livro, essa biografia, e a partir de amanhã, a gente retoma a nossa leitura comentada, já com esse apanhado que eu fiz hoje, né, Que eu tô recapitulando um pouquinho com vocês, e aí sim, amanhã, eu vou reler a parte de sexta-feira, e vou seguir a sequência, né, Na sexta-feira eu li só uma página e meia, então, vou pegar essa página e meia e vou reler do capítulo Miss Timorne, e a gente vai seguir. E aí eu vou poder atualizar certinho a nossa lista no, a nossa playlist no YouTube. E esse comentário de hoje fica pra lembrar todo mundo que perdeu, que não assistiu, que não ouviu, pra ir aqui na nossa linha do tempo, da nossa página, pra baixo, Corre pra baixo aí, que vocês vão ver as onze primeiras salas de áudio, que tem todos esses capítulos que eu acabei de comentar pra vocês, E também na nossa playlist no YouTube, que tá certinho lá, número um, número dois, número três, na sequência, leitura comentada, biografia de Bob Marley, Vocês vão encontrar certinho no nosso canal de YouTube também. E eu aguardo também o feedback de vocês, quero saber se o horário tá legal, se vocês estão gostando, né, desse período aqui na hora do almoço, Pra gente poder estar adentrando a jornada por esse livro, comentando e deixar esse conteúdo importante pra vocês aqui na nossa página também. Então seguimos amanhã, meio-dia e dez, e a gente tá aqui seguindo o capítulo Miss Timorne. Até amanhã, diablaise! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!